Se você conhece todas, você tem espírito de caipira. O Cowboy vai te pegar. Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando a boi que se foi. Foi felicidade, felicidade. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé, e bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Mais triste, um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Alô, galera. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro vivo. De longe eu avistava a figura de um... Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Mas peraço... Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa